E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recalcada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro pra trabalhar Não sou o teu pai, eu não vou te bancar E amanheceu, e pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Não foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E amanheceu, e pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Não foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro pra trabalhar Não sou o teu pai, eu não vou te bancar E amanheceu, e pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora E foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E amanheceu, e pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Não foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E amanheceu, e foi um prazer E foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E amanheceu, e foi um prazer Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Vai! Vai! Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro ou cinco books Com beijos que não tem gosto de ver E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era E aí E aí Dirigir Solta a voz e canta assim Comigo Vai Beijo Beijo Quem mais sucesso aí Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe Me perdoe o traje de maluque Uma camisa larga e um boné pra trás Bem na hora da novela Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias E aí E aí Tua filha me deixou decidir E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu te chamar de sogrinha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria Me desculpe Vem aqui decidir Me perdoe o traje de maluque Uma camisa larga e um boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria Deixa eu te chamar de sogrinha Vai me desculpando a ousadia E essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Um abraço aí meu parceiro Juninho da Verdura Valeu Valeu Vem E corre Entra e bate a porta E jura que não vai embora E ainda tá do mesmo jeito Do seu lado do guarda-roupa Se tantos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês E o ser me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir Pra não te deixar ir E eu troco tudo, 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 tudo E eu troco tudo, tudo, tudo E eu vou me manter com você Baixo vai Só dessa vez, esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado, bobagem a gente discutir Prefiro que cê fique aqui, e aos poucos vou mudando E me adaptando, eu troco tudo, 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 tudo Lá não te deixarei E essa vai pra toda a galera apaixonada aí, e aí? Vem! Se já estamos misturando as meias, e dividindo o mesmo edretom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe E eu quero acordar do seu lado toda manhã Vou ouvir seu botinho, café grau assando as cópias da gente Correndo no quintal, com os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Se já estamos misturando as meias, e dividindo o mesmo edretom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a cópia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe E eu quero acordar do seu lado toda manhã Vou ouvir seu botinho, café grau assando as cópias da gente Correndo no quintal, com os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Vou ouvir seu botinho, café grau assando as cópias da gente Correndo no quintal, com os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você É o Wilson Castro E mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma moda E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desce mais uma cerveja 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 Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Descendo mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sigo Céu e São Cachunha Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas E tudo que você me falou Um dano no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo por beijo Sonho por sonho E carinho por amor Paixão por paixão Eu nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas E tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo Mais aquele beijo Tão gostoso Que você me deu E sonho por sonho Essa noite eu sonhei com você E carinho Mas eu joguei você na cama E te dei muito amor Paixão por paixão E beijo Mais aquele beijo Tão gostoso Que você me deu E sonho por sonho Essa noite eu sonhei com você E carinho por amor Paixão por paixão Repertório Eu e o São Cássio Vem Com litro cheio de cano E coração chorando Eu e o São Cássio Do meu santo canto Eu tô pagando caro Sem o seu amor E tá ruim Já faz mais de um mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer E a nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Se você tá fazendo falta E eu aqui me acabando E os meus amigos estão falando Eu e o São Cássio Que não aguentam mais me vir Assim Com litro cheio de cano E você tá fazendo falta E eu aqui me acabando Os meus amigos estão falando Os meus amigos estão falando Que não aguentam mais me vir Assim Com litro cheio de cano E o coração chorando É o Wilson Cássio No meu som tocando E eu tô pagando E eu tô pagando caro Sem o seu amor E tá ruim E a minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça E o amor no pé E que saudade louca Desse teu amor Com litro cheio de cano E o coração chorando É o Wilson Cássio No meu som tocando E eu tô pagando caro Sem o seu amor E tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito E que saudade louca Desse teu amor E tá ruim Opa chão A rocha E o Wilson Cássio Foi o teu amor que me deixou tão bobo Dos seus carinhos preciso de novo Vem que eu quero te beijar E te levar pro céu Sento o teu calor, estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem que eu quero te beijar E te amar, te amar Linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Eu não suporto mais viver sem você E esse vazio me assombra e me faz sofrer Venha me lembrar da dor Com seu amor E nesse desespero que me invade eu fiz essa canção Pra expressar no meu coração E te provando o meu amor O meu amor E linda, cuida de mim O sol me faz rir Meu coração Me entrego a ti Cuida de mim O sol me faz rir Meu coração Me entrego a ti Arrocha Alô, parceiro de um show de gravações Vamos morar, vem E aí Eu não suporto mais viver sem você E esse vazio me assombra e me faz sofrer Venha me tirar da dor Com seu amor E nesse desespero que me invade eu fiz essa canção Pra expressar o meu coração E te provando o meu amor O meu amor Amor Vem, linda, cuida Meu coração E linda, cuida De mim Só me faz rir Meu coração E linda, cuida Cuida de mim O sol me faz rir Meu coração Cuida de mim O sol me faz rir Meu coração Entrego a ti Simbora minha galera da Rádio Pedraza FM 104.9 Se tô dizendo que a rádio estoura Eu tô perdido nesse olhar que cega E essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Com a cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro E macho no solinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Ninguém me vê na rua diz que eu sou de ar Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, vi de tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Com a cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro E macho no solinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de ar Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro E macho no solzinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro E quem me vê na rua diz que eu sou de ar Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro